Olá, hoje dia 2 de dezembro de 2018, começa mais um estudo de domingo, eu sou André Moraes, analista de investimentos. Nós tivemos uma semana muito boa de negociações, uma segunda-feira que o mercado parecia que ia continuar naquela consolidação que ele viveu nas últimas semanas, mas a partir daí uma subida forte de mercado para muitos ativos, ainda um pouco de dificuldade com Vale, um pouco de dificuldade com Petrobras, mas os bancos reagindo muito bem, varejo, siderurgia e outros setores importantes para o nosso mercado subindo muito bem, uma semana de boas operações, com exceção de um único ativo que a gente falou e que deu uma venda e acabou subindo com a subida do mercado, topou a operação, mas o resto das operações caminhou muito bem, alguns ativos já deram saída parcial, das últimas semanas também outros ativos já deram saída parcial, quer dizer, tudo caminhando muito bem e principalmente uma coisa nova, né, que eu nunca tinha visto, né, eu fico até brincando com o pessoal, poxa, eu tenho 15 anos de mercado, nunca vi o Ibovespa 90 mil pontos, vocês aí e alguns conversando com alguns alunos, né, chegaram aí mês passado e já estão vendo o Ibovespa 90 mil pontos, pois é, no intradeio, Bovespa acabou fechando a 89 mil e 500, mas no intradeio, Ibovespa aí ultrapassou os 90 mil pontos, rompendo o topo histórico e abrindo caminho para um alvo lá em 95 mil pontos, para falar, para ser sincero, né, eu não gostei desse rompimento, né, rompimento para mim é quando rompe e vai-se embora, né, quando o ativo consegue se livrar dos pontos de resistência com muita força, não foi o que aconteceu com o mercado e eu me lembro de um mês atrás, né, no início de novembro, a gente rompeu num dia e voltou no outro e o cenário que ficou aí do pregão de sexta-feira foi exatamente isso, porém, a gente teve aí a reunião do G20 que começou no meio da semana passada e o desenrolar dessa reunião foi uma coisa bem interessante, uma conversa ao que parece bem legal entre China e Estados Unidos e isso dá uma animada, principalmente no mercado futuro americano, que nesse momento sobe quase um e meio por cento e isso pode ser que isso realmente abra caminho para o nosso mercado subir um pouco mais e quem sabe para a gente, primeiro, colher mais frutos das operações que encaixamos nas últimas semanas, são muitas, né, muitas delas já fizeram, deram saída parcial, outras estão a caminho, outras até perto de saída final e, segundo, para que a gente tenha possibilidade de novas entradas, né. Alguns ativos deram esticada boa essa semana, principalmente os bancos, outros estão em compasso de espera para ver se sai alguma coisa e eu vou me concentrar, então, no que ainda não tem um movimento forte como a gente faz sempre, né. Pegar o que já foi é muito mais difícil porque os riscos são maiores, os alvos menores. Pegar o que está engatilhado, né, para ir parece ser na análise técnica algo mais fácil, perfeito? Então vamos falar sobre isso? Vamos mudar para gráfico para a gente não perder muito tempo? Esse aqui é o gráfico do Ibovespa, é exatamente isso que eu falei. No pregão de sexta-feira ele atingiu aí 90.246 pontos, recuou um pouco ao final do dia, mas ainda assim a gente teve uma boa semana, como eu falei, com exceção de segunda-feira que o mercado continuou corrigindo, parecia que eu iria continuar um lenga-lenga. O resto da semana foi toda positiva e muitos ativos até mesmo na sexta-feira, que foi uma semana aí um pouco mais dura, né, conseguiram subir e se desenrolar muito bem, né. Ativos nossos que já estão perto, que a gente comprou nas últimas semanas, que já estão perto de saída final, como é o caso de Tube, ativos que JHSF3, que deram entrada e deram saída parcial, né, a gente tinha comentado para vocês de uma entrada em 1,81 em JHSF3 e uma saída parcial em 96, esse aí bateu na sexta-feira na saída parcial e outros ativos, né, que a gente também falou semana passada, começaram a caminhar agora, tomara que um eventual alto de mercado para a semana que vem possa levar esses ativos para o alvo final da operação. Pois bem, mas não gostei desse rompimento, né, rompimento para mim é quando rompe e vai. JHSF3 é um exemplo disso, né, então a gente queria ela aqui no rompimento de 1,80. Rompeu, no dia seguinte já quase chegou na saída parcial, ou seja, caminhou aí 7, 8% em dois pregonhos, né. Isso é bom, esse é o bom rompimento. Agora, quando rompe, fica aquele lenga-lenga, não sei se vou, se não vou, aí estou com medo, é um rompimento um pouco mais difícil de ser trabalhado. Agora, isso não acontece por acaso, acontece porque o que a gente tem, o que a gente teve, principalmente quinta e sexta, é o mercado, por exemplo, bancos com força para subir, em compensação a Petrobras não sabe se vai, aí a Vale, que também é representativa, na verdade, isoladamente, é ação, né, a Vale 3 é a ação mais representativa para o Ibovespa, então você tem ela ficando de lado, ela caindo no começo da semana, atrapalha a subida do mercado, então falta uma coisa que precisa para qualquer movimento forte do Ibovespa, unidade, é todo mundo olhando para o mesmo lado, né, então eu espero que essa unidade que faltou e que, portanto, aí deixou esse rompimento meio atrapalhado, venha a partir de agora e que o mercado volte a subir. Deixa eu explicar para vocês por que eu fico muito esperançoso, né, posso dizer assim, porque eu não posso dizer para onde vai o mercado, então eu só posso torcer para que ele vá para o lado que eu quero, né. Com essa subida de mercado, eu vou explicar, como já fiz algumas vezes aqui, eu acho que não vale nada repetir, né, a gente apostou nessa onda 3 para cima do nosso mercado que tinha como alvo aqui 87.048, que é uma projeção de 100% do tamanho da onda 3 do movimento anterior, né, ou, perdoe, do tamanho da onda 1 do movimento anterior, que foi essa onda aqui. Quando esse ponto é ultrapassado, vira o ponto de resistência, né, exatamente 161,8% do tamanho dessa onda, então abre caminho para uma subida até os 95 mil pontos, tá, essa região, portanto, passa a ser, caso o mercado consiga se livrar dessa resistência, o alvo da operação. Espero que vá lá, torço para que vá lá, né, e se não for também a gente vai saber colocar nossos stops e sair das operações que eventualmente a gente tem entrado e tomar em lucro com todas, tá. Enfim, e aí, o mercado indo para 95 mil pontos, você pode se concentrar no que já foi e tem risco maior ou no que está iniciando uma tendência, então, como sempre, como a gente faz aqui, como fez semana passada, como faz essa semana, a gente vai se concentrar exatamente nesses ativos que estão próximos de iniciar essa, espero eu, uma nova subida de mercado, quem sabe para acompanhar o Ibovespa até esse alvo dele lá em 95 mil pontos. Então, vou começar de trás para frente, começando com o R-Log3, a gente tem aí o ativo que está consolidado já há bastante tempo, vou jogar no gráfico de 60 para ficar mais fácil de vocês enxergarem os porquês da operação, tá, então, eu entendo que tem aí uma boa possibilidade de compra nesse rompimento aqui, desse topo, né, de R$13,13 com stop abaixo de R$12,10, que é o fundo exatamente do gráfico de 60 minutos, parcial em R$14,16, saída final em R$16,22. Então, esse é o primeiro ativo que pode iniciar uma nova tendência e se iniciar a gente quer tentar pegar um pouquinho para a gente, né, tentar ganhar aí com a variação de mercado aí para cima, tá. O outro ativo, o segundo ativo é Tupi, é um ativo que veio por uma queda muito forte, se recuperou de forma muito forte também e está aqui consolidando perto dessa região de médias móveis, rompimento de R$20,05, entendo que tem uma boa possibilidade de compra, com o primeiro alvo, né, para saída parcial em R$21,40, saída final em R$24,09 e stop abaixo de R$18,71, tá, então é o segundo ativo. O terceiro, também interessante, também se trata aí de uma possibilidade de rompimento de topo, né, é exatamente Rail 3, é um ativo que a gente já falou nesse primeiro movimento de subida dela, deu uma excelente operação, fez uma outra subida aqui que a gente não conseguiu pegar, foi muito rápida, mas agora se conseguir romper essa região de R$17,95, entendo que tem uma boa possibilidade de compra, com saída parcial em R$19,14, saída final em R$21,51 e stop abaixo de R$16,76. Outro ativo no mesmo modelo, né, movida, também deu uma excelente operação aqui no rompimento desse pivôzinho, né, e agora aí, lateral, tomara aí que vindo para uma boa subida, acima de R$8,28, portanto, entendo que tem uma boa possibilidade de compra, com saída parcial em R$8,82, saída final em R$9,90, e stop abaixo de R$7,74, tá? Semana passada a gente falou de TCSA 3, ela não foi, eu repito essa semana, então vocês já sabem, rompimento de R$1,29 seria compra, stop abaixo de R$1,16, saída parcial em R$1,41 e saída final em R$1,67. Depois a gente tem lojas Renner também, mesmo modelinho das que a gente viu antes de TCSA 3, consolidação no topo e aquela história, né, tô tão forte que na hora que eu subo eu não consigo nem recuar nas médias, eu fico aqui de lado e é a média que chega até o preço, né. Então, lojas Renner no rompimento de R$39,91, enxerga uma boa condição de compra, stop abaixo de R$37,14, saída parcial em R$42,68, saída final em R$48,21. Mesmo modelo, tá? HGTX 3, rompimento de R$2,603, entendo que tem uma boa possibilidade de compra, stop abaixo de R$24,44, saída parcial em R$27,62, saída final em R$30,80. Mesmo modelo, né, na verdade isso aqui se parece com uma operação, muito mais com uma operação de correção nas médias móveis, é a Cirela, é um setor que eu não quero me desgarrar dele, né, semana passada a gente indicou dois do setor, uma deu entrada, já deu saída parcial, essa semana a mesma coisa. Rompimento aqui de R$14,61, entendo que tem uma boa compra, stop abaixo de R$13,61, R$15,61 saída parcial, R$17,60 saída final do ativo, tá? Mais uma, que é exatamente BRFS 3, é um ativo que eu gosto muito, entendo que tem aí no rompimento de R$22,78, o rompimento de uma linha de tendência de longo prazo, vou tentar fazer com os meus alunos lá uma indicação no ativo, na verdade vou fazer uma indicação tentando aí uma compra, saída parcial em R$24,07, saída final em R$26,65 e um stop loss abaixo de R$21,49, tá ok? E aí vamos passar para as blue chips, pessoal, eu vou começar falando de Vale 3, é um ativo que no gráfico semanal está muito bonito, né, corrigiu nas médias móveis, mas que ainda não tem um gráfico diário interessante, portanto, não enxergo possibilidade de operação com Vale 3, a mesma coisa acontece com o setor de siderurgia, GGBR consolidada, não tem como fazer, pensar em operação de compra nem de venda nesse momento, mesma coisa acontece com o CSNA, para mim compra no ativo é só no rompimento dessa linha aqui, né, quando esse rompimento acontecer aí sim eu vou querer pensar em uma operação de compra com ela, né, uma linha de tendência de alta do gráfico semanal, perdoem, uma linha de tendência de baixa do gráfico semanal, né, olha lá, a hora que essa linha for rompida sim, mas agora está num ponto aí que não me interessa muito, ponto de resistência, batendo nas médias móveis vindo de baixo, ou seja, não tem operação para ser feita, a que eu gosto mais é os eminas, mas mesmo assim nesse início aqui, né, nesse dia, para mim não tem nenhuma condição ainda de pensar em operação com os eminas, então por enquanto é ficar de fora, mesma coisa acontece com o Ambev, como eu falei, tem uma possibilidade muito grande de ser feita uma onda 3 para cima no gráfico de 60 minutos de Ambev, né, que seria exatamente essa medida da onda 1 projetada a partir desse ponto para cima, né, dando aí uma oportunidade de compra com um alvo final em 17,96, mas ainda assim um alvo muito pequeno para quem pensa em operação de swing trade, uma operação de gráficos, de gráfico diário, né, quem sabe ela no rompimento dessa linha de tendência a gente consiga alguma coisa com ela, mas mais para frente, então precisa que o mercado se desenrole para a gente pensar em alguma coisa com o Ambev, tá. Setor de bancos, já foi, né, a gente conseguiu nas últimas duas semanas falar de boas operações de tube, tá, apesar de ter dado mais atenção aí tube, BBDC4 também deu uma boa compra no rompimento de 37,29, já deu saída parcial, falta saída final em 42,56. BBAS não andou tanto nesses últimos momentos, mas pode andar rompendo 46,23, tá, já tem aí alguns pregões 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pregões lateralizados, quem sabe aí no rompimento desses 46,26 a gente tente alguma coisa com ela, com alvos em 49,07, 54,75 e stop abaixo de 43,39. E para finalizar, PET4 é a que eu mais tenho vontade de acertar uma operação agora. E para falar dessa operação, vou até jogar no gráfico de 60 minutos, né, porque eu falo muito com vocês que o interessante para uma operação de swing trade é esperar você ter esse tempo gráfico olhando para o mesmo lado do gráfico diário e gráfico semanal. Então, para mim, isso vai acontecer no rompimento desse topo, tá. Então, Petrobras também vai ser uma indicação minha para essa semana, tá, se ela conseguir romper 26 por volta aí de 26,25, eu entendo que tem uma boa possibilidade de compra com saída parcial em 27,72, saída final em 30,67 e stop abaixo de 24,78 reais, fechado? Bom, é uma semana que tomara, né, que a gente consiga deixar de lado essa consolidação que a gente vive desde o início do mês passado, que é quando a gente bateu no topo histórico e não conseguiu passar, tomara que a coisa deslanche e espero aqui semana que vem estar falando aí de novos gains com operações de compra, de mercado aí bem forte durante a semana, tá. Se vier algo diferente, enfim, é colocar o stop, é claro, se o mercado corrigir não tem entrada e operação, diferente da semana passada não achei nada interessante para a venda, então, de repente, ficar de fora, trabalhar bem com os stops e paciência, tá, mas eu estou bem, bem mais otimista depois que saiu lá uma possibilidade de acordo entre Estados Unidos e China, porque entendo que um mercado americano forte nesse momento, né, até porque ele se recuperou da última semana, seria muito importante para a nossa subida aqui também para essa semana, fechado? Bom, eu espero que vocês tenham gostado, aliás, se gostaram, né, deixa um like, tá, e queria convidar vocês também para conhecer meu blog, tá, que é o andremoraesnabolsa.com.br, cadê a página? Tá aqui. Toda semana eu tenho colocado conteúdo novo aqui, o último é falando, principalmente para o iniciante, se vale a pena ficar nas salas de análise, eleger alguém como tutor, no primeiro momento seguir essa pessoa, então, aqui a gente tem sempre uma coisa nova toda semana, conteúdos que eu já fiz que falam de Day Trade, conteúdos que eu fiz que falam de Swing Trade, aulas online de Day Trade e Swing Trade, falando principalmente, né, de estratégias para esses dois mercados, aqui eu tenho os cursos que ofereço em parceria com a Infomone, um curso voltado apenas para Swing Trade, um curso voltado apenas para Day Trade, e esse que a gente acabou de finalizar, que é o Estratégia e Timing, que fala tanto para quem deseja começar a investir em operações Swing Trade, quanto para quem deseja começar a investir em operações Day Trade, sempre com aquele cuidado que eu sempre tenho de falar com todo mundo, né, mas começando, né, pessoal, com o básico da Bolsa de Valores, passando por fundamentos da análise técnica, para que mesmo quem esteja começando no mercado de ações possa conseguir, né, entender esse módulo aqui e esse módulo aqui, que são módulos mais avançados, tá? Então fica o convite para vocês entrarem no blog, conhecer o nosso conteúdo, muita coisa gratuita, conhecer os nossos cursos, e, bom, enfim, espero também que vocês tenham uma excelente semana de trades, e espero voltar aqui domingo que vem para fazer mais um estudo de domingo, fechado? Um abraço e até lá! Tchau!